Qual a porra Salve ae galera, o bagulho é doido né mermão Chegamos ae em um vídeo mais diferente aqui do canal e é um desafio que eu já fiz Que é a Rotun na rua, olha e Então vou fazer algo parecido só que só com isso Aí eu chamei meu parceiro aqui, quem sempre ta nos vídeos comigo aqui nos especial, não sei se vocês lembram do kiiko Eai galera, tudo bom com vocês? Então, daí como eu vi que ele arrota pra caralho, mais que eu ainda, ele quebra, eu... Os caras que fazem guerra de arroto! Eita, porra! E vamos ver a reação dos pessoal, tá ligado? Esse vai ser o primeiro, mas se vocês gostarem, a gente vai trazer mais parte assim, tá ligado? Então solta aí pra ver como é que ficou, meu irmão! Aviso, se você estiver comendo ou tiver nojo de arrotos, não assista esse vídeo! Obrigado! Obrigado! Cadê ele? Pode ter que o coração sair pra fora? É certo! Ai, desculpa aí, foi mal! Nossa, mulher, não gostou não, vem! Vamos aqui, mano, que boa! Está bem? Vamos sentar aqui! Você é louco, velho! Vamos sair daqui! Esse tiozinho não tiveram reação, mano! Não! Mas... Acho que eles estão acostumados, assim! Ai, desculpa aí, mano! Vem, 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 vem pra cá! Nossa! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Bora! Você ta percebendo alguma coisa velho? Ele ta fazendo! Desculpa! Desculpa! É, normalmente é que a gente vai mesmo. Puta, que vergonha, mano! Eu tenho que... Desculpa, mas eu tenho que salvar sua alma. Desculpa, mas você tem que ter que salvar sua alma. Desculpa, mas você tem que ter que ter que ser sério. Quando as problemas se casarem, Desculpa. Desculpa. Ô, parceria, tem que estar atendendo aqui, por favor, que tem assim um march maior, assim, não, só, o sangue, não tem que estar atendendo aqui ah, não tem Senta aqui, senta aqui. Uma coquinha, hein, meu amigo? Beleza? Já dá? Olha, Fins tá comendo, que boa. Nossa, Fins, Fins. Nossa, que vergonha, mano. Todo mundo olhando, mano. Não ri, não, eu. Não ri, não. Eles percebem, eles zoem, né? Olha um monte de gente olhando, mano. Vamos sair de fininho, mano. Já pagou? Vamos sair de fininho? Obrigado, aí, pessoal. Não vou parar. Então, cara, espira aí que o vídeo não teve tantas reações, assim, entendeu? Até alguns pessoal conheceu, eu, que é do canal, entendeu? Mas, assim, a gente vai fazer outra parte, cara. Se vocês apoiarem, então deixa seu like aí. Se vocês apoiam mesmo aí, tá ligado? E a gente traz outra parte. E a gente vai num lugar que o pessoal tá comendo mesmo, cara. Mas aí a pessoa vomitar, cara. Mas aí é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, meu irmão. O bagulho é doido, meu irmão. Tamo, meu irmão. Nossa, assim. Cheiro de hambúrguer. É nóis. Se você não conhece o meu canal, se inscreva aí, que aqui o bagulho é doido, meu irmão. É nóis. É nóis.